Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante para gerenciar os logs dos seus servidores, nós vamos falar sobre Greylog, exatamente essa excelente ferramenta totalmente open source lá desenvolvida pelo Lenart, disponível para que você consiga gerenciar, organizar, criar dashboards e tudo mais referente aos logs dos seus servidores, ok? Então, vai! Muito bem, então hoje nós vamos falar como gerenciar seus logs, os logs dos seus servidores de maneira muito moderna, utilizando uma ferramenta chamada Greylog. O Greylog é dividido em dois componentes, primeiro ele tem uma interface gráfica, uma interface web, onde você consegue visualizar os logs que os seus servidores, as suas máquinas, os seus elementos de rede estão enviando para ele. Nessa interface web que você está observando aqui, você pode, por exemplo, criar dashboards para você saber, por exemplo, quantidade de eu, 404 aí dos seus servidores Apache, né? Ou então, quero contar quantos usuários estão, quantos clientes estão acessando o meu website, eu consigo ter gráfico, consigo ter dashboard de qualquer informação que os meus servidores enviaram para cá. Então, a primeira parte que nós estamos vendo aqui do Greylog é o web, ok? É onde você vai conseguir fazer as suas buscas, aonde você vai conseguir criar os dashboards e também fazer as configurações, por exemplo, de inputs. O que é um input? É a porta que estará disponível para que você consiga enviar os logs lá para o Greylog, ok? Então, Greylog web, primeira parte, essa interfacezinha web bonitinha aqui que você pode visualizar os seus logs simples assim, né? Outro componente bastante importante do Greylog é o Greylog server, né? O que é o Greylog server? É o cara que vai receber e parcear todos os logs que os seus servidores enviaram para ele. O Greylog server é o principal, né? É o cara que vai estar de frente lá para os seus servidores recebendo todos os logs que os servidores estão enviando. Além de receber esses logs, ele parceia esses logs, né? Ele organiza os logs e guarda esses logs em um componente bastante importante também num cara chamado Elasticsearch. O Elasticsearch não faz parte do Greylog, mas é fundamental para que você consiga montar a solução do Greylog. Ou seja, o Greylog server pega o log, recebe o log lá dos seus servidores, parceia esse log e armazena esse log lá no Elasticsearch, ok? Então, armazena esse log sempre lá no nosso querido, lá atrás do Elasticsearch. Para você que não sabe o que é o Elasticsearch, o Elasticsearch nada mais é do que o mecanismo de busca opensearch, ok? Ele foi baseado aí no Apache Lucenia, que é uma engine de pesquisa e full text, né? Então, o grande barato do Elasticsearch é que ele consegue disponibilizar o documento para ti em tempo real. Ele é orientado a documentos, ou seja, cada log, cada linha de log que ele receber é um documento que ele vai guardar lá nos seus chards, nos seus índices, né? Mais para frente eu faço um vídeo explicando melhor aí a estrutura do Greylog e até mesmo ele em cluster, né? Daí você vai entender direitinho. Prestem atenção, nós temos lá o nosso servidor. O servidor lá tem o R-Syslog, o Syslog, ou seja, qualquer solução de log, ele pega e envia esses logs lá para o nosso Greylog server. O Greylog server vai receber esses logs, organizar, né? É parcear, dividir esses logs, vai armazenar esses logs dentro do Elasticsearch, né? O que que acontece? Lembra lá do Greylog web que nós comentamos? O Greylog web fica consultando o Elasticsearch. Por exemplo, eu quero pegar logs lá do meu Apache, de um servidor web que eu tenho lá na minha empresa. O que que eu faço? Digito lá no meu Greylog web, ok? Vou lá colocar o nome do meu servidor e aplicação, ou seja, eu faço lá um rejec, eu faço uma expressão e com o lado do Enter ele vai trazer lá o resultado, vai mostrar para mim os logs referentes ao Apache desse meu servidor web, ok? Aonde ele pega isso? Lá no Elasticsearch, ok? Simples assim. Só temos mais um componente que precisamos falar dessa solução aqui que é o MongoDB. O Greylog utiliza o MongoDB para guardar tudo que for metadata, por exemplo, usuários, ou então configuração dos dashboards, enfim, tudo que for metadata aí ele vai guardar dentro do MongoDB, ok? Fácil, não é? Muito. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho, já conhecemos toda a solução do Greylog, né? Visitamos um pouquinho, andamos um pouquinho aqui pela interface do Greylog web, dashboards e tudo mais, o campo de pesquisa, excelente. Só que agora vamos montar isso aqui, né? Como que eu criei, né? Como que eu disponibilizei isso? Muito simples. Para que nós possamos testar aqui rapidamente, para que você possa conhecer o Greylog, mas para que você conheça o Greylog aí rapidamente e comece a utilizar, vamos fazer ele utilizando o Docker, ou seja, vamos utilizar duas tecnologias muito recentes, muito utilizadas no ambiente DevOps, Docker e o Greylog. Então a primeira coisa que você precisa ter aí é o Docker configuradinho, bonitinho na sua máquina. Se você ainda não sabe o que é Docker, não sabe utilizar o Docker, visita os outros vídeos aqui do canal Linux Chips, que fala sobre Docker, prepara o seu ambiente, vamos lá, ok? Primeira coisa, dá um Docker PS, veja se está tudo bem aqui com o seu Docker, está bonitinho? Maravilha! Agora nós vamos fazer o seguinte. Nesse nosso exemplo, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos dividir tudo em dois containers. Um container terá o Greylog server, terá o MongoDB, terá o Elasticsearch e no outro container nós teremos lá o nosso querido Greylog web. Então vamos subir o nosso primeiro container que vai ser o nosso Greylog server. Primeira coisa, então digita aí, Docker espaço run, espaço menos T, espaço menos P, né, que vai indicar a porta. Nós vamos aí utilizar algumas portas do container e vamos bindar essa porta com o nosso host aí, né, com essa máquina aqui que está com o Linux, ok? Então algumas portas nós vamos deixar aberta lá, nós vamos deixar no expose, né, deixar exposta algumas portas do container e bindar, né, ligar essa porta com a porta do host. Para quê? Para que nós consigamos aí acessar de outra máquina, de outro lugar o nosso Greylog, através do IP do nosso servidor Linux e não do container que é lá da rede do Docker, ok? Então vamos lá, Docker espaço run, espaço menos T, espaço menos P, espaço 12.900, 2.12.900, espaço menos P de novo, para a porta que nós vamos enviar o dado lá para o Greylog, os inputs aí do nosso Greylog, que é a porta 12.201, então vamos lá, 12.201, 2.12.201, espaço menos P, espaço, mais uma porta, 4001, 2.4001, espaço menos E, lembra lá do Docker, a opção menos E é para você passar alguma variável, então vamos passar a variável falando que esse container na verdade é o nosso Greylog server e não web, né, então menos E, espaço, Greylog server igual a true, espaço, a imagem que nós vamos utilizar, Greylog 2 barra all in one. Lembra aí que é um pouquinho grande aí para você fazer o pull, né, para você fazer o download nessa imagem lá do Docker Hub, mas vale a pena, aguarda aí. Agora aí, subiu o nosso container, dá um CTRL C, volta lá para o Shell, né, vamos voltar para o Shell e vamos subir o outro container que será o Greylog web. Vamos lá, então, Docker espaço run, espaço menos T, espaço menos P, a porta será a porta 9.000, né, que nós vamos utilizar para acessar via navegador, vai ser o IP, né, e a porta 9.000, espaço menos E para passar a variável de ambiente indicando qual vai ser o nosso Greylog server, quem é o servidor? É o outro container, ok? Pega lá o IP lá direitinho desse container, né, pegou lá bonitinho, legal? Agora utiliza aí, Greylog underline master igual ao IP aí do seu container, né, do container que nós subimos aí do nosso Greylog master, espaço, menos E novamente, para falar que esse cara vai ser o quê? O nosso Greylog web, então, Greylog underline web igual a true, espaço, menos E novamente, agora vamos passar a variável com a senha, então digita aí, Greylog underline password igual, eu vou colocar a senha catota aqui, coloca a senha que você quiser, ok? Então, catota, espaço, agora eu vou passar a imagem, que é Greylog 2 barra a win1. Simples assim, está aí a linha aqui embaixo, para que você não fique perdido, está lá na descrição do vídeo também, ok? Fácil e rápido. Lembrando, quando você está subindo o container aí, ele vai subindo todos os serviços, então demora um pouquinho a subida desse container, né, que ele vai configurando tudo no pelo aí, na subida mesmo do container, né? Agora que você subiu o segundo container, que é o nosso Greylog web, agora você já consegue acessar o serviço através lá do seu browser, do seu navegador. Vai lá na sua máquina, digita o IP aí do seu servidor Linux, né, onde está rodando o docker, e coloca lá dois pontos, a porta que é a porta 9000, dá um enter. Você vai cair aqui na tela de autenticação do Greylog, né? Agora eu entrei com o usuário admin, e a senha catota, que eu coloquei no meu caso catota, né, eu dou um enter, olha só, nós estamos aqui bonitinho na tela do Greylog, até uma tela de boas-vindas de kickstart aqui, bem interessante, não é isso? Muito fácil, simples e rápido. Acabou o cervejo. Viu como que é fácil? É muito simples, não é? Clica aqui em search, dá um enter lá, já tem log aí, não tem? Tem log já do próprio Greylog, né, dos componentes do Greylog, do Elasticsearch e tudo mais, não é isso? Sim ou não? Clica lá em search, onde você vai realizar suas buscas, temos também o dashboard, onde você consegue criar os dashboards, consegue criar gráficos aí, né, de acordo com as informações que você recebe do seu servidor, nós temos também o search, onde você consegue visualizar todos os servidores que estão enviando o log para o Greylog, e por fim, mas não menos importante, o system, que é onde você vai fazer toda a configuração necessária para o seu Greylog, ok? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui no Greylog é configurar o input, que é a porta onde vai receber os logs lá do seu servidor. Lembra que na linha de criação do container, nós passamos a porta 12.201, tá lembrado? Primeira coisa, então vamos lá em system, depois input, você vai selecionar syslog, espaço, TCP, e clica em launch new input, ok? Aí você coloca, por exemplo, o título, né, coloca lá, por exemplo, syslog, TCP mesmo, ou apenas TCP. Uma coisa que é muito importante é a opção port, ok? Tá vendo a opção port? Ele vem por default em 514, apaga, coloca aí 12.201, e depois você dá uma olhada em todas as opções, tem várias opções interessantes que devem ser setadas, mas por enquanto, desce tudo, vai estar lá embaixo, e clica no botão alt. Olha só, você já pode conferir aqui na telinha lá, tá vendo? Criou esse input aí da porta 12.201. O que nós vamos fazer agora é configurar os servidores para enviar os logs para essa porta para o Greylog. Aqui nós vamos usar o próprio servidor Linux, né, que tá rodando o Docker para configurar. Estou utilizando o syslog, que é a mesma coisa do syslog, né, muda pouca coisa em relação à configuração para envio de logs para um servidor remoto. Bem, o que nós vamos fazer é o seguinte, no seu servidor Linux, abre o arquivo de configuração do seu rsyslog, ou do seu syslog, aqui no meu caso é em etcrsyslog.d barra 50 traço default ponto conf. Vamos fazer o seguinte, nesse exemplo eu vou pegar tudo que é log gerenciado aí pelo syslog nessa máquina e vou enviar para o Greylog. Como que eu faço isso? Eu desço no arquivo até a seção onde estão indicando as facilidades, prioridade, para qual arquivo ele envia, todo mundo está enxergando aqui na tela. Coloque aí o seguinte, asterisco, ponto, asterisco, dá uns tabs aí para que você consiga deixar bem tabuladinho, bonitinho. Conforme estão as outras opções abaixo, todo mundo está enxergando aqui bonitinho, vamos colocar o seguinte, arroba, arroba, isso mesmo, duas vezes. Indica que você vai enviar esse log via TCP e agora vamos colocar o IP do nosso Greylog, está vendo? Coloca o IP, dois pontos a porta, 12.201, não esqueça da porta, ok? 12.201, bonitinho, colocou lá bonitinho, asterisco, ponto, asterisco, arroba, arroba, indicando que envia o via TCP, o IP, dois pontos a porta. Simples assim, salve e sai agora, restarta lá o seu rsyslog ou o seu syslog. Vai lá no Greylog web lá e veja se ele já está enviando, se já está aparecendo o log lá para ti. Clica lá em source, ele mostra todas as máquinas que estão enviando logs para o Greylog. Apareceu o seu servidor bonitinho? Olha aqui o nosso, apareceu aqui. Todo mundo está enxergando? Fácil assim. Vai lá em search, lá você consegue visualizar os logs, consegue fazer pesquisas e tudo mais. E lembre-se, pode também criar os seus dashboards através desses logs coletados dos seus servidores. Ou seja, consegue colocar muito mais inteligência com os logs coletados dos seus servidores, do seu par. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu estou suando, está muito calor aqui, está calor demais. Esse aqui é a primeira parte, é o primeiro vídeo sobre Greylog. Vou subir o outro mais para frente aí, falando de Greylog em cluster, né? Mostrando a configuração de Elasticsearch, mostrando a configuração também do Greylog.conf. Enfim, bem mais parametrizado, bem mais avançado. Mas por enquanto, esse aqui é para que vocês brinquem e aprendam bastante sobre o Greylog. Se você gostou, clique aqui, dá um like aqui no vídeo. Se inscreva no canal, caso você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Facebook, Twitter ou Google Plus, ou seja lá onde for, ok? Não esqueça de compartilhar, porque assim ajuda o canal e faz com que nós consigamos aí cada vez crescer mais e trazer mais conteúdo bacana para vocês. Muito obrigado pela sua paciência e vai! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri